Robson é dono de um restaurante na Avenida Independência e está fechado há mais de 100 dias. Segundo ele, quem depende do comércio para viver já não sabe mais o que fazer. A gente teve um acordo coletivo que foi dado só há 60 dias. O restante a gente tem que bancar da nossa, do nosso bolso. O empresário diz que teve que demitir boa parte dos funcionários e perdeu várias mercadorias. E essa indecisão entre o poder público e a justiça só piora ainda mais a situação. Eu vou no supermercado, nos atacadistas, fazer compra, está lotado, derramado de gente. Aí como a gente mexe com esse estabelecimento, que é um restaurante, aí não pode abrir. Muitos comerciantes decidiram abrir as portas nessa sexta-feira. Alguns de forma bem discreta. Outros abriram mesmo como se fosse um dia normal. Na Avenida Bernardo Saião, muitas lojas não abriram. Já no centro, algumas funcionaram e o atendimento foi feito com as portas meio abertas. Para os vendedores de rua, tudo normal. Eles não deram a mínima para a confusão do abre e fecha. E montaram suas bancas como fazem todos os dias. Aqui na Avenida Independência, várias lojas de venda de motos abriram normalmente nessa sexta-feira. Nós conversamos com alguns empresários que não quiseram dar a entrevista. Mas disseram que vão continuar trabalhando até que a Prefeitura, o Governo e a Justiça entrem em um acordo. Anderson é vendedor de motos na Avenida Independência. Nós estamos trabalhando que não tem outras condições. Está uma mera bagunça. Aí a gente tem que ter determinação, saber o que é verdade. Se nós vamos trabalhar ou vamos ficar fechados. Obrigado. Obrigado.